Uma explosão destruiu uma casa nesta madrugada. A suspeita é de que um dos moradores estivesse manipulando pólvora no momento do acidente. O imóvel teve que ser interditado e um jovem está sendo internado. É um susto mesmo, olha só. Eu estou exatamente nos fundos da casa que acabou explodindo. Como a gente pode ver aqui nas imagens, olha só, a janela está toda retorcida, ficou praticamente destruída e há rachaduras por todo o cômodo. Lá dentro, eu vou pedir para o Jackson mostrar, olha só, o cômodo onde houve a explosão ficou totalmente destruído. Não sobrou praticamente nada. O telhado veio abaixo, há rachaduras por todos os cantos e a casa ficou, como a gente pode ver aí, realmente bastante destruída. Agora, o que mais chama a atenção, que eu quero chamar inclusive a atenção de você que está nos acompanhando agora, é que aqui, ao lado da casa, nos fundos, olha só, existe a quadra de uma escola estadual, onde estudam várias crianças, segundo informações que nós obtivemos por aqui, cerca de 600 alunos de primeira a quarta série. Então, ficam aí as imagens e agora a gente vai mostrar para vocês exatamente como é que tudo isso aconteceu. Era quase madrugada quando a Vila Independência, na região central de Bauru, tremeu. Eu estava no banheiro e eu sentia assim que balançou as coisas. Meu filho estava no computador e ele falou, mãe, o computador está balançando. Aí eu implodi em alguma coisa, um prédio, alguma coisa, estava caindo ao chão, estava desabando alguma coisa. No momento, estavam na casa aparecido Luiz Nobre Costa Soares, de 26 anos, e a mãe dele. Segundo a mulher, o filho tinha costume de mexer com produtos químicos num dos quartos. A força da explosão quebrou janelas, destruiu o telhado e deixou rachaduras por todos os cantos. A impressão é de que a casa foi bombardeada. Praticamente tudo veio abaixo. A casa foi interditada pela defesa civil. Há risco de desabamento. Uma perícia vai apontar exatamente o que provocou a explosão. Esses produtos são de procedências de empresas que trabalham com esses produtos altamente tecnológicos. E isso é controlado por uma resolução do Ministério do Exército. Então, qualquer transporte, manuseio, estocagem, tem que haver a permissão do Ministério do Exército. Possivelmente, esse inquérito, se chegar nesse nível, vai ser enviado para o Exército. Aparecido Luiz Nobre Costa Soares foi levado com várias queimaduras para o pronto-socorro central de Bauru. A polícia vai investigar o caso. Olha, a gente armazenar em casa produtos químicos e também bombas, né? Essas bombas caseiras que se usam em festas de um milho, essas coisas, jamais. É proibido por lei. Está vendo só o estrago? O estrago material e o estrago físico também para os moradores da casa. Mas a gente vai ver muito mais.